Fala galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo aqui no canal Nerds de Android. No vídeo de hoje a gente vai aprender como diminuir o teclado do seu Samsung Galaxy A32, ok? Se você quer diminuir o teclado, olha aí, tá vendo? O tamanho desse teclado, tá quase a metade do celular, né? Se você quer diminuir ele, é bem fácil galera, você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui nesse ícone de configurações. Pronto, que quando esse ícone vai descer e vai procurar a opção tamanho e transparência, tá vendo? Tamanho e transparência, dá um clique e aqui vai aparecer o meu teclado. Se você quiser diminuir, eu arrasto pra baixo, olha, já diminuiu de boa. Se você quiser diminuir mais, diminui aqui. Se você quiser diminuir mais, diminui aqui. Arrasta pra onde eu quiser, certo? Bem fácil e simples. Agora só clica aqui concluído, pronto, de boa. Agora eu vou voltar lá pra ver como ele tá. Olha aí como diminuiu, certo? Então é isso galera, esse era o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal pra dar aquela força. E valeu, fui!